O protocolo, vou pedir colegas que estará, preparo-me para o banheiro. Obrigado. Primeiro e segunda secretária, mandando as inscrições, senhores e vimões. PEDC, inscrições, mandem, PRS, APU, PND, União para a Mudança. Michel, Michel. O telê de pôr, PRS, PRS, APU, PRS, APU, PRS, APU. O telê de pôr, PRS, APU, PRS, APU, PRS, APU, PRS, APU, PRS, APU, PRS, APU, PRS, APU. Se não vai, não vai direto. Ok. O que é? O artigo de décimo tido, é que o artigo número 5. O artigo de décimo tido, é que o artigo número 5. O artigo de décimo tido, é que o artigo número 6 pode ser para o artigo número 6. 3 pessoas, a maioria absoluta, não возgasteles. Obrigado. Ok Inscrições, muito obrigado Por chamar a atenção Não não começou aqui Já faz sali Não vai, não vai fazer o outro dia Não vai Diga o que é, olha o seu consenso Olha o seu consenso Presidente E só para reconfirmar Não a lista que não tem na barra Não a primeira lista de ontem Que acabava Este é tudo reconfigurado Sim, para quem debate? Agora aqui de antes do ordem do dia Não, não é de novo secar dais Ok Que lista de antes do dia Sim, sim O que é? 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 O que é?